Companheiros e companheiras, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro. E amanhã estou indo a Brasília e passo o dia inteiro lá, conversando com os líderes dos partidos, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. E o tema é a importância da manutenção do auxílio emergencial de R$ 600. Foi o auxílio emergencial que foi uma conquista das centrais sindicais, da CUT, das bancadas de oposição em especial, que garantiu o mínimo de atividade econômica no Brasil e também de proteção social aos mais vulneráveis. Na região Nordeste, por exemplo, 52% da população tem dos R$ 600 do auxílio emergencial sua única forma de renda. E a intenção perversa do governo Bolsonaro de reduzir a metade para R$ 300 é um crime nesse momento. R$ 300 não compra sequer a cesta básica, que, aliás, bate recordes e recorde de aumento de preço em plena pandemia. Para que o país não vá para o caos social, é indispensável que o auxílio emergencial de R$ 600 seja mantido. E nós queremos fazer esse debate com os deputados e os senadores amanhã. E é muito importante que você também pressione o seu deputado e o seu senador. Nesse momento, não há agenda mais prioritária do que a luta pela manutenção dos R$ 600. Então, entre nessa campanha junto com a CUT e com as centrais sindicais. E aí Obrigado.